o carro da progresso chegando de águas belas abraço companheiro registrando aqui um carro da programa e no terminal ao lado que é o terminal de integração todos vieram aqui de recife bem organizada chegando mais um da progresso guaraiuns e uns ictus com mais um pouquinho a frente para estar registrando esse aqui belo jardim é uma sequência boa de carros da progresso entrando opa ao zoom ao zoom um carro da logo caruarense indo para caruaru ideal 770 e no proceder da embarque e aqui quando os carros chegam parados aqui ó até abrir aqui a cancela o carro da borbolema também chegamos spectrum class e está vazio esse ainda vai iniciar a linha eles aguardam aqui até abrir o portão tem que o portão abre eles entram e aqui para trás aqui desse mata que nós temos um um estacionamento como se fosse um mangueirão aqui de recife para quem conhece são paulo como fosse um parceiro da caruarense cumprimentando a gente e vai sair para viagem também daqui a pouco diversos horários para caruaru saindo e agora um mega plus da borbolema linha urbana curado 4 terminal tipe mais um caruarense recife caruaru e não proceder o embarque o terminal do tipe e vamos de itapimirim rapaziada goiânia recife ou melhor ou goiânia recife ou recife goiânia carro tá aparentemente vazio deve ser desembarcado a gente vai pelo caminho bom tipe e e Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau.